Rap TV tá no ar, mais uma edição aqui das nossas entrevistas à distância nesse momento de isolamento social. Não estamos conseguindo gravar com todo mundo presencialmente, então a gente tá fazendo aqui esse esforço pra estar gravando aqui à distância através da internet. E hoje o nosso quadro New Hype recebe Sous. Salve Sous, satisfação, irmão, por você ter aceitado participar aqui do canal, irmão. Satisfação é minha, estamos juntos, só agradece. É o momento de a gente trocar aquela ideia, salva pra geral, bem legal, é isso. Da hora, então roda a vinheta e vamos pra mais uma entrevista do Rap TV. Então Sous, queria começar esse papo falando um pouco sobre sua formação artística. Pelo que eu vi, você cantou numa banda de rock gospel, né? É. Na sua igreja. E eu queria saber como é que foi essa experiência e de que maneira essa experiência te ajudou na sua arte. Foi essencial, mano, e crucial pra eu construir o que eu sou hoje como artista, sabe? Toda a minha base de música, seja de instrumento musical, seja de canto, seja do próprio hip hop, porque o meu conhecimento era o que tava em alta, né? Eu conheci racionais, eu conhecia facção, emicida. As coisas que transcendiam barreiras, sabe? Aquela parada que já tomou, tem o espaço ali consolidado e só tá crescendo. Aquilo chegava a mim. Fora isso, eu não tinha conhecimento inteiro da cena. Então eu sou muito feliz pelo que eu passei, porque isso faz muito do que eu sou hoje, sabe? Acho que é mais isso. E ainda nesse seu começo, você fez parte do grupo 3x1, né? E você disse que levava a parada menos a sério do que os outros integrantes e tal. Mesmo sendo um bagulho com menos responsabilidade que você ali tratava, como é que você ajudou a lapidar o Sousa de hoje, tá ligado? O Sousa de hoje tem pouca coisa a ver com o Sousa do 3x1. É óbvio, né? Tipo, passou uma década. Mas ele deu o esqueleto, sabe? O esboço veio dali. E o jeito que os moleques que trabalhavam comigo são meus amigos até agora. Eles eram meus amigos de escola. A paixão que esses moleques tinham, sabe? Por estar fazendo parte disso e de querer levar isso pra frente me contaminou e contagiou de forma positiva pra eu ainda estar ali. Porque era o meu rolê de escola, sabe? Eram meus amigos da escola na época. Então eu curtia com eles aquele momento ali. Quando, na verdade, quando eu saí da escola, eu tava focado no meu futebol, tá ligado? Porque era o que eu queria fazer. Então eu não tinha essa responsabilidade. Ou esse peso, esse sonho. Não sei como cada um vai entender isso. Mas eu só tava ali curtindo aquilo com eles e fazendo parte do sonho deles, entendeu? E o Sousa, o teu trampo, mano, é um negócio muito autêntico dentro da cena do trap, tá ligado? Você tem uma identidade muito singular perto do que a cena apresenta, tá ligado? Então eu queria saber isso, tipo, se isso parte de referências que você teve ou foi um objetivo que você meio que traçou pra sua carreira? Tipo, eu nunca me importei com o que a cena tá fazendo ou que a cena, tipo, nunca achei que o artista tem que se adequar ao que tá acontecendo ou o que tá pra acontecer. Eu acho que, assim, se você não tem perspectiva do que mostrar pro teu público, sabe? Você nem devia ser artista, você não tem que levar o barco, você tem que ter o que mostrar. Então, desde o começo eu sempre parti desse ponto. Então eu nunca me incomodei com como a cena ia mudar ou a cena ia virar, sabe? Eu sempre foquei em fazer a minha parada. Dentro disso tudo, o que mais às vezes me deixa anonhado, assim, é que eu acho que eu sou um maluco que começou a aparecer ali entre uma leva e outra da galera do rap, sabe? Enquanto eu era o cara que escutava Bloco 7 e começava a fazer o bagulho acontecer, passou dois anos e já era uma parada completamente acontecendo, completamente diferente acontecendo, tá ligado? Que quando eu tinha a faixa etária que os moleques têm hoje, a gente tava em outro rolê, curtindo outra parada, então ver as coisas acontecerem muito rápido, estando no meio da parada, às vezes me faz ficar, tipo, caralho, pera, o que tá rolando? Aí eu, de novo, respiro fundo e pum, vou, se ligou? Porque não é, tipo, no dia que eu achar que eu devo estar fazendo porque estão fazendo, etc e tal, eu já tô perdido no meio da parada, se ligou mais ou menos por aí. Ué, você foi esse bagulho, né, de acontecer tudo muito rápido, você foi o MC que te espontou muito rápido na cena também, né? Você acha que essa parada, né, de tudo acontecer muito rápido também aconteceu com você? Como é que você vê essa parada? Eu ainda tento levar minha vida como se não estivesse acontecendo muita coisa, essa que é a real. É o que a gente tenta fazer, porque quando tu percebe o tamanho, a dimensão, a importância de uma frase ou um tweet que seja, que você tá só falando da sua vida, do seu mundo ali, que tu não tem a percepção de que tem pessoas que vão ler aquilo, que vão se inspirar naquilo, que vão, enfim, estão esperando você falar alguma coisa, sabe? Tentando pensar muito nisso e viver a vida normal, ficar perto da galera que me quer bem, sabe? Pode crer. E você, ô Sousa, você surgiu na cena com a mixtape Genesis, né, que é um trampo meio introspectivo seu, né? E aí depois você veio com o álbum de estreia, que ele é muito pessoal também, mas ele traz ali uns storypans e tudo mais. E é muito louco, né, porque, tipo, você teve um boom na cena, a partir do Cypress e tudo mais, que, tipo, é uma outra pegada disso do que ele tá falando. Quero saber isso, tipo, a criação dos seus discos, mano, é a parte que você traz mais o seu lado intimista e de auto-expressão? Sim, sem dúvida. Até porque é a hora que a gente tem pra fazer isso, sabe? Porque o clã dá muita liberdade pra gente criar o que a gente quer. Então, Sousa, agora é o seu momento. Como é o seu? Vai ser assim? Então, Sousa, agora é o seu, entendeu? Então, quando chega essa hora, a gente entende que é o nosso momento mesmo de mostrar a sua cara como artista ali. Porque a gente já sabe que funciona muito bem dentro de um todo, entendeu? Não foge muito disso, é bem isso mesmo. Todo mundo tem esse entendimento, então a gente só vai pra cima e foge. Foda. E você, né, faz parte da Oclan, que tem se consolidado cada vez mais, né, como um dos seus e conjuntos, tipo, mais importantes, assim, da cena do rap nacional, né? Como é que é a troca de conhecimento, mano, evoluções entre vocês, tá ligado? Eu acho que a nossa convivência, né, a gente pegou desde o comecinho até onde a gente foi, a gente nunca se separou, de fato. A gente ficou sempre muito junto, vivendo isso, acompanhando isso muito de perto, sabe? Eu acho que tudo que aconteceu e o fato da gente levar isso do jeito que a gente leva, fez a gente ser muito mais família, sabe? Muito mais, e aí, mano, o que você tá passando? O que você quer? O que você tá vendo disso? O que tá acontecendo, sabe? Esse cuidado que a gente tem, eu acho que é o que leva, o que eu levo de importante é o que fica, sabe? E você, Sousa, é um rapper, mano, preto, dentro de um gênero, mano, que mexe muito com autoestima e autoconfiança, né, que é o trap. Qual que é o papel do trap, mano, nessa parte pessoal sua, também como questão de identidade e autoestima também, tá ligado? O trap, ele é muito vasto, né, mano? E o fato dele ser amplo, tipo, te deixa muito ilimitado em dizer, ah, o que é o trap ou o que pode ser o trap. Mas dentro do que eu penso, do que eu tento criar, eu tento aproveitar ao máximo tudo que ele me dá o direito, sabe? Se eu achar que eu preciso falar mais sério, eu vou criar essa atmosfera e vou trabalhar com isso, se eu achar que é pra eu fazer festa, eu vou fazer festa, sabe? Eu tento não me prender ao que acham que tem que ser dito, entendeu? Eu acho que é mais do que eu acho que tem que ser dito. Se você tá na posição de carregar um rebanho com você, mano, é você que tem que dizer, tá entendendo? Você não tem que ficar esperando, falarem pra você o que você tem que fazer, então você não tá no lugar certo, já parte daí. Eu, pelo menos, penso assim, então eu acho que vem daí. Eu consegui ser eu. E o negócio que eu queria falar contigo, Souza, é que, tipo, tu participou no ano passado daquele projeto da Pineapple, né, que apontava como os principais... é como o Fresh Stars ali de fora, né, dos Estados Unidos, que rola muito da XXL, que aponta, né, os principais talentos pro próximo ano, né, e você tava ali. E você agora vem, em 2020, com um álbum, tipo, sensacional, que tá sendo muito elogiado. Eu tava lá, eu acho que... eu não sei, nem se eu sabia se eu tava lá. Mas pode continuar, pode continuar. E, mano, eu queria falar, tipo, sobre esse álbum, tá ligado, mano? Tipo, como é que você avalia, como é que foi o processo de produção desse álbum, de estar trazendo pra 2020, e agora tá trampando ele dentro de um momento de quarentena, tá ligado? De pandemia e tudo mais, tá ligado? Esse álbum foi feito diferente do primeiro, na questão de que, no primeiro álbum, a gente foi pra São Paulo pra eu poder fazer ele com o Pedro Loto e o Paiva, né? E esse, não. Quando eu fui pra lá, eu tinha prazo pra poder ir e voltar, a viagem tava paga. Então, tipo assim, você já pagou o bagulho, você sabe quando vai voltar, sabe o que ter que entregar. E esse eu tinha tempo, sabe? Tipo, pelo menos eu tinha um ano, porque eu tinha acabado de fazer um e eu sabia o que ia fazer no meu estúdio. Então, dentro disso, eu fui me descobrindo e criando vários erros, eu diria assim, sabe? Como que eu queria que o som fosse? Era o que eu queria passar pra ir construir o som. Porque eu acho que tem que ser desse jeito e tem que vir daí. A não ser que seja como aquela outra pergunta que você só quer curtir o som e fazer um trap e foda-se. Você faz o que você quiser, entendeu? E falei pra caralho, até esqueci aqui a pergunta. Antes de completar a pergunta, eu fui até agora abrir o YouTube pra ver se eu não tinha falado merda. Porque eu falei, porra, será que eu falei merda assim? Não, eu falo não. Mas então, eu perguntei em relação ao processo de criação desse álbum seu e também tá trampando ele na pandemia e tudo mais. E aí, isso tudo aqui, isso tudo foi a introdução. Aí, nos primeiros três, quatro meses do processo, eu tinha bastante faixa, sabe? Eu poderia dizer que o esboço dele tava feito. Só que aí, com o tempo, você aprende coisas, você vive outras coisas. E dentro de tudo que foi acontecendo na minha vida, eu escolhi refazer e contar o que tava passando, sabe? Como assim você tá fazendo trap e contando o que tá passando? Tipo, se você quiser só ouvir o trap, você não vai prestar atenção. Mas se você parar e escutar o que tá saindo do cara que tá cantando, você vai entender que, tipo, sabe? Vai além do trap. Acho que fica tudo muito amarrado quando eu falo assim, ah, eu não gosto tanto assim de trap. Escuta o álbum, tá entendendo? Quando chegou esse momento de, tipo, vou recriar o álbum e tudo mais, passou uns dois, três meses, eu tinha, sei lá, quatro, cinco faixas e aí a gente já entrou nesse bagulho de pandemia e tudo mais, sabe? Não começou a quarentena, mas já tinha. Aí eu dei acelerada, construí uns bagulho mais, só que aí, quando começou mesmo a pandemia e, tipo, quarentena, acabou, eu não dava mais pra ficar vindo direto aqui. E a parte final dele inteira a gente fez da distância. Eu vim falando com o China, com o Peu, com o Tepires, e eles vieram fazendo de onde eles estavam e eu de onde tava por se comunicando, né, do jeito que a gente tá. De tal jeito. Pode crer. E falando um pouco ainda mais sobre o negócio do tanto assim de trap, né? Que é um refrão que você reforçou no 32 Andares, né? E no disco você fala um pouco sobre essa incompreensão, né? Eu quero perguntar um pouco nesse ponto, tipo, essa negação ao trap que você faz no título, nessa brincadeira, é algo que envolve a cena ou é algo que mexeu contigo, tá ligado? Tipo, assim, pô, sei lá, alguma frustração, entre aspas, né? Sim, eu acho que eu consegui, eu entendi, eu peguei a visão. A parada, eu acho que é mais a seguinte, quando eu entrei na parada, eu acho que era mais... Eu nem posso dizer que era mais pra cena porque eu não tinha essa visão. E quando eu assimilei que eu não queria, tipo assim, que não que eu não queria, isso é muito pesado, se eu não quisesse, eu não tava fazendo, é óbvio. Que não era tanto assim, sabe? O amor e a paixão e que tinha falha, como tem falha em tudo na vida, partiu de mim. E do que o ambiente que eu tava me proporcionando viver, o que eu escolhi viver, estava vivendo, tava me trazendo de bom e ruim, tá entendendo? Tipo, é princípio, não é muita coisa, é princípio. E dentro do que eu escolhi viver, tinha coisas boas e ruins. Desse ponto de vista, eu falei, tá, é bom, eu gosto, mas eu não gosto tanto. Entendeu? E daí nasceu 32 Andares. E tipo assim, ficou tão explícito, e graças a Deus, pra quem escutou essa mensagem, que eu já sabia que o meu segundo áudio ia ser eu nem gosto tanto assim de trap, eu não sabia o que eu ia falar, se eu ia só falar mal, se eu ia só falar bem, mas eu já sabia o nome. Entendeu? E aí eu precisei passar todo o processo pra entender como que eu ia lançar e tudo mais. E uma penúltima pergunta, Souza, saindo um pouco mais do lado da música, uma pergunta um pouco mais fora disso. Mas nem tanto, né? Que você que é um rapper preto, mano, como tem acompanhado esse debate todo que envolve atual, né, sobre o Black Lives Matter, esse tempo, tipo, de luta que tá rolando, tá ligado, sobre o enfrentamento ao racismo, e ainda em tempos de Bolsonaro, tá ligado, na presidência. Qual que é a importância do posicionamento dos artistas e tudo mais, tá ligado? Cara, eu acho que tá tudo errado há muito tempo. Há muito tempo tá tudo errado. Só que agora, tipo, passou do limite, né? E sem tentar citar nomes... Passou do limite. Até porque o nome dele eu já falei na minha música, já falei, foda-se, Bolsonaro, já falei de novo. É... Eu acho que, se todo mundo já sabe que você tem teu... Você como uma pessoa, ser humano, que curte música, mesmo que eu, que qualquer pessoa, tem pessoas a se espelhar, tem teus ídolos, tem pessoas que você acha horrível, e etc e tal. Eu acho que quando essas pessoas que têm o poder de movimentar massa se envolvem com coisas que realmente são importantes, as coisas começam, de fato, a ficar importantes. Entendeu? E quando eu falo isso, eu acho que parte de mim também, como músico. Tipo, passou da hora da gente dar valor pro que merece ter valor. E isso vem dentro da música, isso é... Isso é uma crítica... Minha negligência, às vezes, com isso. E se você tô me criticando, eu tô criticando todo mundo que é negligente com isso. Óbvio. Tá entendendo? Porque é um assunto que... Se eu chego numa posição que eu posso movimentar pessoas e dizer pra elas, olha só, eu passei por isso aqui, e eu posso dizer pra você que isso é certo, ou que isso é errado, e eu escolho não fazer, sabe? Eu simplesmente escolho não fazer. Por qual que for o motivo. Das duas, uma. Ou você quer... Ou você não tá pensando no todo mundo, tá pensando em você, no seu, e foda-se. Tudo bem. Sabe? Tipo, cada um pensa o que quiser, foda-se. Ou... Isso não é tão importante assim pra vocês, isso não faz parte da sua realidade, não tem como fugir, ou é uma coisa ou é outra. Tá entendendo? E quando eu, como artista preto, pouco toco no assunto, pouco falo disso, escolho não falar disso, porque... Ah, não... Minhas neuroses não me... Tipo, não me deixam quando eu sei que eu deveria falar, eu sei que eu tô falhando. Tá entendendo? Então... Passou da hora de artistas se posicionarem pra coisas que realmente importam. Eu não preciso ser político pra dizer o que tá certo, o que tá certo, o que tá errado, pra dizer pro moleque de 16, 17 anos, olha, isso é certo, isso é errado, tipo, eu não preciso ser pai dele. Ele tá me escutando. Tá entendendo? A gente tem exemplo pra caralho no nosso rap de gente que muda. Entendeu? Sim, é isso. Exato, exato, exato. A informação, ela tá livre pra todo mundo também, né? Principalmente a molecada hoje que tá... Que curte o som e tudo mais, que tá chegando hoje no movimento, é uma galera que vem muito pela internet. Então, tipo, você tem totalmente acesso a qualquer pesquisa no Google hoje que dá pra entender a realidade da parada, né? Você não precisa também que todo mundo pegue na mão e fale, ó, vamos ali. Exatamente. É. É, fica nesse outro lado. É porque, tipo assim, é alguma coisa pessoal, eu tô sendo bem... bem sincero, espontando em contar o que eu acho da parada, sabe? Eu vejo muita coisa errada. Faço também muita coisa errada, tipo, dentro disso, porque eu sei que eu podia estar em prol da parada 100%. Por que não? Então, eu sei que passou da hora de mudar, sabe? Isso não é de mim pra mim. É eu falando pra geral. Entendeu? A gente pode não mudar, mas a gente pode mostrar pra quem não quer ver que tá acontecendo sim. Porque se eu parei de falar das drogas que eu fumo, da corrente do meu pescoço, do dinheiro que eu tô ganhando pra falar que tá errado, é porque tá errado, mano. Entendeu? É isso. Exato. E só mais uma última pergunta, Sos. Em relação a esse segundo semestre aí de 2020, o que você tem preparado e trampado e planejado pra tua carreira, tá ligado? Como é que você tem planejado agora esse final de ano, esse último semestre? A gente continua trabalhando com o clã, Provavelmente a gente tem trabalho pra soltar esse ano como coletivo e se passa solta um singlezinho, vamos ver como vai andar o álbum agora, como a galera tá abraçando. Eu já tô muito feliz com como a galera tá abraçando isso e como o álbum tá repercutindo, tipo, eu sou muito grato por isso mesmo. E eu sei que se não partisse da galera que escuta, eu não ia ter a repercussão que tem, então sou feliz demais por isso e é isso, acompanhar, talvez formatar ali uma continuação pra ele, seja no Deluxe ou no EP, enfim, vamos ver. É isso então família, essa foi mais uma troca de ideia aí do nosso canal, hoje com o estreante aqui do Rap TV, a gente recebe aqui o Sous, recebeu aqui o Sous. Sous, mano, agradeço demais você ter dado esse tempo aí pra trocar essa ideia com nós, espero que depois da quarentena role algum trampo aí nosso presencialmente, pessoalmente. se bem que quiser, mano, vai acontecer, vamos sobreviver, certo. E mano, deixa o espaço agora pra você deixar sua mensagem final, enfim, dar um salve pra galera. É isso, rapaziada, o trabalho foi lançado agora, meu segundo álbum, eu nem gosto tanto assim de trap, escutem, dissolvam, o máximo que eu conseguir, repassem, quando não aguentar mais escutar de tanto quem já escutou, mas não sabe que meus amigos, o PRJ, o Clã, é nós, tamo junto, minha família, e é isso, fé, que legal, foi. E aí, A CIDADE NO BRASIL